Fiz assim e o braço. Estes comunidades de PT não enganam mais, acabou. Estes comunidades de PT não enganam mais. 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 Estes dois jogam sem o outro. Calma, não digas isso. Estes comunidades de PT não enganam mais. Estou com mais marcha para o resto do infinito Eu gostei muito O pós-continco eu só vou buscar sem o outro. É, bora lá. E coi? O outro era a descarada. O 17 a 3 é completamente descarado. Ah, e o gajo já voltou aqui ao dom e foi logo buscar. É como esse terror, esse gajo que acho que era um terror que eu tinha aqui no meu clã com o gajo enraxido. Também virava tudo. Epá, não é tão descarado. Por mim já não digo que não seja, mas não é tão descarado. Ele está no Coca-Cola no blog, atenção. Já não apareceu nada de... Já não apareceu nada de... Já não apareceu nada de... Já não apareceu nada de disparar. Já estão de frente. Tá, estão dois para um. Joguem, mas é perto do outro. Esse aqui abaixo é um jogador normal. Não, não é tão descarado. 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 Vê, é esse que eles já não adivinham... Já não adivinham o outro devia estar a dizer onde é que eles estavam. Agora ficamos com menos um, atenção. Mais março, tá bom. Eu abaixado a metade shot A caixa já lá fora Então tem 3 em cima Estão 3 em cima Cuidado que vai um palo da direita Eu vou para cima mais já Está a dar a volta Está a dar a volta Olha que o outro deixou ai de coca-gola em baixo Está a ir à tua frente Livaldena Foda-se caralho pá não vi Ele estava aí à tua frente Está a dar a ver deles Este também há Mas eu agora Avança para ver que assim a gente não te ajuda Está aí está aí Bravo Team Win Ah é bate Mas eu agora Já Eu estava a ver Eu podia ter matado o gajo no voo Mas estava distraído Olhei logo rápido Olha olha Nunca faças isso Nunca faças isso Ele vai logo para cima da coca-cola Foda-se Ele vai logo para cima da coca-cola Guarda Também ó Série Para você O guardo desconcentrou Está ao dos aguardados Que lesia Desconcentra-se Diga e consente Para você Precise o dogar Veja a curvar Até électio Força Quem está lá em cima Diga e fast Mais Peixe eles não há Eles já Andam lá A inicia Now peu Decidijuana ...o menos mais 1 ou 2 em as escadas. Vou lá. Vai em cima. Em cima agora. Ok. Vai. Vai. Outra. Boa. Hehehehe Cheater! Cheater! Pronto, já falou este reporta e reporta Ai o que? Então, o que? Mas o outro é mesmo cheater Hum? É mesmo cheater Eles tomam uma boa no seu caminho certo O que é que se vai achar aqui? Já e vou, já e vou Ah, olha, aquele antes do Parecia antes de possível logo Será que ele vai fazer recheque de emissão? Estou a ver aqui para o Dumae Ah pá, é impossível Caralho Está lá atrás da caixa, cuidado, não te mostres Puta saca Está atrás da caixa Que bom Trás Trás Atrás Eu tenho um atrás de ti Atrás, atrás 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 Isso que é uma caixa Tenta a caixa aí, picoe Está pior Isso Bora, 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 um dois Ah pá, não morre Tantos disto ou os dois Açores Tem hora Melhor que a gente buscar Boa Tinha deixado esses dois Açores Está na nossa base em cima Onde? Na nossa base estava em cima Onde é que ele está? Onde é que ele está? Em cima da grua Na base dele ou na nossa Olha, saltou Ah, mas deixa ele descer Mas para as escadas grandes Cuidado Opa Juntei-se os dois nas escadas Isso mesmo, juntei-se nas escadas Estão a ouvir? Não, não estou a ouvir Já ganhamos Vem aqui, vem aqui, vem aqui Não descanso Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? Agora volta Picoi, anda mais para baixo A minha primeira vez está ali Sim Está aí à frente Olha, vê Tem coisa nova para o Rádio aqui Onde está? Estás a ver Picoi? Estás a ver alguma coisa E coi, estás a ver alguma coisa? Não, não Onde está a passar de cima então? Sim, está bom, está bom Não, não teme-se Estou bem E ele vê o Pudina e olha para baixo Está em baixo Vai em baixo Ai meu, tenho de mirar na testa Porra, logo na carola Assim que se vira ele Vem a ver Oito aqui ali Pudina Onde? Aqui na Coca-Cola Opa, estou cá em cima já Ah ok A pena não ter... Teste de ir lá Pau, não acredito Pau, acredito, matou-me Mas não acreditas ou acreditas? Aqui 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 Olha, está aí outra vez É Pau, não acredito, as balas do gás não acabam não Já foi Agora Agora Aqui Atrás, atrás Ei, a tua frente já Em baixo Olha, o outro está lá atrás Olha, o outro está lá atrás Mas a ver, o outro andam à toa O outro eles subiam O outro eles subiam O outro estava Está lá em baixo Olha, está aí, está aí Olha, a tua frente ali Pudina Está a bugar, está a bugar Sadi, Sadi Eu mato Isso, Isso Vai lá Pule a slide Saia aí, dou pé do Fidum Olha, olha, ele está entrando Já, ele já está entrando no restaurante Fica aí Vês-te por cima Eu estou a ver por cima Não, uh Não, não... A gente vê por cima Tá a ouvir Ele está de sniper, ele está na portinha do lado direito. Olha, 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 não está a vir, deixa de ter. Deixa de ter, deixa de ter. Eles, os outros não sabem onde é que a gente anda. Eu acho que eles fizeram 17 a 3 para a casa de brincar. E não sou, e eles iam logo a disparar com o outro. É um desagero. Hai, elas estão na parede. Uau, 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 uau. Um, uau. E, uau, 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 uau. E, uau, 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 uau.